Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jô Henrique Renan, eu sou coordenador de BI na Tigre hoje e eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho como que é a aplicação de tecnologias inovadoras na Tigre. Por exemplo, o Power BI. O Power BI é a ferramenta oficial hoje que a gente tem na companhia para a utilização do BI, é uma ferramenta líder de mercado, então a gente está usando a melhor ferramenta segundo o Gartner para o BI e, poxa, é super legal a gente saber que a gente está usando tecnologias inovadoras e de ponta para a criação dos nossos reports, disponibilização desses dados para a companhia toda. Eu particularmente sou super fã do BI, especialmente pelo fato de que a gente consegue navegar em várias áreas, conhecer muito da companhia, então vai desde a parte da compra, da parte da transformação até a parte da venda do produto e entendendo como são os indicadores dessas áreas, o que faz ir para frente, ir para trás, como que isso está se desenvolvendo e poder ajudar as áreas com pensamentos críticos, poder realmente apoiar as áreas nessa construção. Para mim, o BI é uma área de suporte super importante e que realmente está dentro do negócio ajudando a garantir os resultados. Quem tiver interesse e quiser saber mais, pode me procurar que a gente pode trocar uma ideia. Valeu, um abraço para todo mundo.